Não quero um homem, quero um cachorro Alérgica a tu, sempre que me toca Maturidade igual a de um boneco Não tenho tempo pra fingir e estar rindo Voltei, bem melhor Eu triturei o seu ursinho de presente Desenhei um pão nos seus muletons Eu te odiei tanto! Superar, cara é sério Não te quero, faz o que quiser Mas só superar Porque cansei de você Superar, cara é sério Não te quero, faz o que quiser Mas só superar Porque cansei de você Não quero um homem, quero um coelho Um brinquedo novo pra limpar o meu quarto Puta, mas sou mais foda Sabia que não era amor Isso é só mau hábito Te prendendo como um fantoche Posso ver o desespero em que você passa Morda e se cuspa fora Eu te odiei tanto! Superar, cara é sério Não te quero, faz o que quiser Mas só superar Porque cansei de você Superar, cara é sério Não te quero, faz o que quiser Mas só superar Porque cansei de você Eu te odiei tanto! Eu te odiei tanto! Eu vejo a toda assim Com a taça de vinho Com um homem no meu braço Dane-se o seu nome Subi de nível agora Tenho jatos nas costas Faço sempre outra gente Me diz que tem saudades Me diga o que porra é essa Deletei seu contato Ups! Nossa, que chatice! Eu te odiei tanto! Superar, cara é sério Não te quero, faz o que quiser Mas só superar Porque cansei de você Superar, cara é sério Não te quero, faz o que quiser Mas só superar Porque cansei de você Eu te odiei tanto! Eu te odiei tanto! Eu te odiei tanto! Eu te odiei tanto!